Fala galerinha, seja bem-vindo aqui a mais um compilado de vídeos do Vitor Norte Hoje, como de costume, só aqueles vídeos top, só os vídeos com mais de um milhão de visualização Porque aqui a gente não é palhaçada Então assiste até o final, que tem uma surpresinha no finalzinho Então quem comentar a surpresa que eu vou deixar no final Eu vou estar stalkeando, vou curtir o comentário, vou responder Enfim, sem mais delongas, sem blá 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 Bora assistir o compilado Ó, só uma dica sobre a prova Tem uma pegadinha, vamos ver quem vai ser o primeiro a cair, hein Maria Joquina, qualquer resposta dá 5 O quê? A resposta dá 5 É a B O que é isso, Maria Joquina? Você tá colando? Não, professora, não Dá aqui sua prova, você acaba de tirar 10, parabéns O quê? O quê? A pegadinha era, a primeira pessoa que eu pegasse colando, tiraria 10 Professora, era eu que tava colando, ela que tava me passando as respostas Oh, que legal, você também tava colando? A pegadinha não para por aqui, viu? A segunda pessoa que eu pegasse colando, tiraria 0 Dá aqui sua prova O quê? Por quê? E também ganharia 3 dias de suspensão, pode pegar suas coisas e descer lá na coordenação Ah, e você, Maria Joquina, pode ser por aqui adiantado, viu? Parabéns Obrigado, professora Então tu... Turma, voltando aqui... Não Maria Joquina, você pode desligar, por gentileza, esse celular? Desculpe, professora Que celular? Ora, ora Esse mesmo que tá na sua mão Ah, sim Desculpe, prof Se eu soubesse que você tava falando do meu iPhone 13 Prrrrrr Eu teria desligado antes Desculpe Prontinho Voltando aqui Hi, sorry, prof A Siri Ela é doidinha Tem vez que ela gosta de falar sozinha Para, Siri Mais uma vez, eu tomo esse celular da sua mão Turma, na atividade de hoje eu quero que vocês contem-me Qual a maior conquista de vocês e por que vocês se orgulham tanto dela Aí eu começo, prof E eu começo A minha maior conquista, com certeza, sem sombra de dúvidas Foi o meu iPhone 13 Prrrrrrrr Prrrrrr Prrrrrr Prrrrro Max Com certeza A coisa mais feliz da minha vida, essa conquista Garoto insuportável Ai, foi à vista Meu pai que deu de aniversário Era pra fazer escrito no caderno Não falar pra todo mundo Ui, que nojo Ih, ferrou Manchei a parede Quantas vezes eu falei pra não colocar sapatona de camelo imunda na parede da sua avó Ordinária Não, não mamãe, eu posso explicar Então me explica, vai Corre Corre, corre mesmo Ai, acho que despistei ela Pronto, fi, passa pra dentro Bora com o meu bolinho em cavalo, eu acabo de fazer Fi Ei, mano, duvida que eu consiga ir embora agora Essa professora aí não deixa ninguém embora Duvido Tu me dá quanto? Vintão Se tu perder, você me dá vintão Demorou Professora, eu tô passando muito mal Tô com muita ânsia de vômito Posso descer lá na coordenação Ligar pra minha mãe vir me buscar? Oh, tá doente o bebezinho Há dois minutos atrás Tava fazendo amargas Na sala, né Agora tá doente Conta outra Falei, passa os vintão Se liga nessa Alô, mãe Tô passando muito mal A professora não quer deixar eu ir embora Vem me buscar Tá bom, meu anjo Aguenta aí, a mamãe já tá indo Aguarda só Ai, cadê o meu neném? Eu vim buscar o Vitor Agora, mano, se liga Desculpe, eu não dei autorização pra levar ninguém Eita, pega Vem, neném Vamo pro médico antes que vire alguma coisa grave Adeus, professora Não é que deu certo? É bom fazer negócio com você, mano Falou, até mais O que significa isso, mocinho? Tô estudando história Ah, só se você quiser ser um fracassado Não dizer ninguém na vida Não, 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 não Vamo, vamo, vamo Bora gravar dancinha pra ficar famoso e milionário Vamo, vamo, vamo Entendido, professora Hoje na aula vocês vão aprender Como fazer o reverso Pra vocês bombarem nas redes sociais Ó, todo mundo aqui comigo Presta atenção Um, dois, três e Um Voltou Ih, ah Nossa, quero todo mundo fazer, né Professora, tudo travou Chama a ambulância Ai, eu travei o pescoço Socorro Deixa ela aí Ela não tem potencial mesmo, flopada E quem não conseguir fazer Vai tirar zero na minha matéria Duda, meu amor O que que tá acontecendo? 30 mil visualizações do mês Flopadíssima Inadmissível Eu não tô aqui pra criar pessoas flopadas Eu quero engajamento Olha o Victor 27 milhões de visualizações do mês É em pessoas assim que você tem que inspirar Bora fazer mais dancinha E ler menos esses livros Que você fica lendo por aí Que não vai te levar a lugar nenhum Bora Bora engajar Entendido, professora Vai lá, compra um maço de AIDS pro vô Toma Tá bom, vô Pode deixar Cuidado com esse troco aí, hein Vai perder Toma, vô O maço e 87 reais de troco Até que enfim Que demora, hein O que foi? Toma Ô, 50 centavos só, vô Isso é aquela melhor Toma isso daí Da sua mão, hein Pronto, vô O maço e o troco Aí sim Pode ficar com o troco, filho Compre um dos 100% Mas sobrou 93 reais Só isso? Achei que ia sobrar mais, ó Então pega aqui Mais 100 Porque você merece Caramba, por isso que o senhor É a melhor vó do mundo Cara, te amo Para Senhorita Brenda Pode entrar nessa maca Por gentileza e abaixar as calças? Tá bom Tenha mais respeito, doutor Eu sou uma garota comprometida Eu sou todinha do Guilherme Do terceiro A Ele só não sabe ainda É pra fazer o procedimento Tu? Peraí Guilherme do terceiro O que escola não você estuda? Colégio Tarsilha do Mieral Ah, não Acho que é ele mesmo O quê? O senhor é o pai do Guilherme? Ele ama tanto a mim Ele só não admitiu ainda Mas ele ama Eu sei que ama Ele fala muito de mim pro senhor? Não muito Vou iniciar o procedimento Tá ok Já finalizamos Senhorita Brenda pode se vestir Tá tudo normal com você Graças a Deus Ai, obrigado Sogrinho Você sabe que eu e o Guilherme Vamos nos casar um dia, né? Ah, sinto lhe informar Mas meu filho já namora Com uma moça que é cinco anos Mais velha que você O quê? Ele tem outra namorna Por que que eu fui abrir A minha bocona, merda? Ui, que frio Logo hoje que eu esqueci minha blusa Eu tô com muito calor Você quer minha blusa? Não, Brenda Pode ficar Tá muito frio Não, pode pegar Eu tô com calor Toma, João Usa o meu casaco Eu não quero nada Que vem de você não, Giovana Eu não quero falar com você Pode pegar, João Pode ficar Obrigado, Brenda Vai a merda você também Você não vai ficar com frio, não? Não, pode ficar Eu tô com calor Tô acostumada, né? Vim do Nordeste, né? Você e a Giovana Terminaram? Sim, terminamos Ah, sim Que legal Digo, é Ah, que pena Vocês formavam um casal tão bonito É, mas não deu certo, né? Fazer o quê? Oi, João Quer ali comer comigo? Vamos sim Brenda, eu vou ali no refeitório Depois eu trago sua blusa, tá? Tá bom Tchau Ó, prestem atenção Que é matéria de prova Depois não vem falar Que não estudaram Ah, acabou, né? Ai Roubaram meu iPhone Pra você Era só o que me faltava mesmo, hein? Yes Vamos embora Meu Deus Ai, tá tudo bem aí, Márcia? Cláudia O que que aconteceu? Então, estourou o dintor Ele no post, você acredita? Ai, meu Deus Ai, eu tava passando Matéria de prova Ai, meu Deus Oh, para Pode parar, mofim Silêncio, turma Silêncio Vamos sim, bora Ah, meu Deus Ah, não Pronto Pra quem se despertou Silêncio Silêncio Eu falei que ia voltar Material em cima da mesa Que eu tô passando Matéria de prova, hein? Ai, idiota Encheio Que lindo, né, Guilherme? Pode vir pegar a bolinha E jogar no lixo agora Ah, se pegou Tá bom Olha, Sandra Sem condições com o Guilherme, viu? Tá difícil Não, Márcia Deixa comigo Eu tenho o telefone da mãe dele Posso dar um recadinho pra eles rapidinho? Turma, atenção Eu preciso que vocês tragam esse bilhete Assinado pelos pais de vocês Até amanhã Porque semana que vem Vocês vão ter um passeio no Hopi Hari Ai, ai Não Hopi Hari? Oh, oh, oh Silêncio A professora tá na sala ainda Comemoração só no intervalo depois, viu? Márcia, entrega pra eles, por favor Pode deixar, Sandra Ó, matéria no quadro, hein? Obrigado, Márcia Caramba, no vídeo é hora, né? Yes Yes, a gente vai pra Hopi Hari Ó, silêncio, silêncio Tá tendo aula O passeio é só semana que vem ainda, hein? Ó, pega um e passa o recente pra trás, por favor Yá Oh Não Tá namorando, amiga Yá Oh A Thaís tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Para, eu tenho vergonha Falaram que é com outra menina, hein? É o quê? Quem que falou isso? Quem que falou isso? Falaram que foi a Maria Joaquina Sabatona é tua mãe É, é Ai, é cada uma que eu tenho que ouvir, né? Nossa, nada a ver, velho Eu não falei nada Ô, mãe Eu perdi minha caneta Uma impressão, mãe É, é Vem aqui buscar, João Quantas vezes eu tenho que te falar Que aqui eu não sou sua mãe Eu sou sua professora Ai, é verdade Desculpa Toma, João A caneta Depois você traz pra mim, viu? Obrigado, professora Ô, professora Não apaga essa parte aí, não Eu não tô copiando ainda Ai, eu não posso ser boazinha Porque você não vai achar Que eu tô ajudando ele Só por ser meu filho Então eu tenho que ser dura É, não Eu vou apagar sim O que você tá fazendo da vida Que até agora você não copiou Da hora que eu passei isso no quadro Professora Eu tô nessa parte ainda Tá bom, Brenda Só mais cinco minutinhos, hein? Parabéns, filho Tirou dez É, é É Parabéns, João É, tirou dez Continua assim, viu? Muito legal É, é Obrigado, professora Ó, vem aqui Quem assistiu até aqui, ó Comenta Xícara Que eu vou estar stalkeando Vou estar curtindo os comentários De quem estiver comentando xícara E mais alguma coisa Comenta o que você quiser Agora eu quero saber Quem é que gostou do compilado, hein? Pode deixar nos comentários Que eu leio todos, hein? Eu posso não responder todos Mas eu tô lendo Tô de olho em tudo Deixa um like também Não esquece de deixar um like Obrigado você que assistiu até aqui Um beijão e até o próximo vídeo Fui